A quarta melhor potranca menor foi a colorada Salina, Catalunha, Fascinação. Expositores Felipe Henrique e Pedro Gonzales Neto, da cabanha Catalunha, de Bagé. Na sequência, Lobuna Bragada, BRM Nevada, expositor Bernardo Ribeiro Martins e Matheus Sunhê, estabelecimento Fazenda Guarani e PAP Sunhê, de São Gabriel, ficou com o título de terceira melhor potranca menor. A reservada grande campeã na categoria foi a colorada Shiba 268, da Recalada, exposta por Fábio Ruivo, da cabanha Recalada, de Capão do Leão. E a grande campeã potranca menor foi a colorada FR Intempere, exposta por Rocha Pitinim Irmãos, da Fazenda Mato Alto, Santa Maria, todas do Rio Grande do Sul. E a grande campeã potranca menor foi uma categoria de potranca menor foi muito linda, havia muitas potrancas boas, assim que, bom, me tive que inclinar por quatro, ojalá eu tivesse podido tomar mais premios. A primeira potranca, uma potranca muito armônica, de um lindo cuello, de uma boa cabeça, de um bom lomo, de uma boa grupa, de uma boa linha, de muito boas medidas dentro da categoria, correta a plomos. A potranca segunda, uma potranca, uma potranca de muito lindo físico, de um tronco largo, bem descendida de costilha, um bom largo de grupa, com cañas bem cortas, os garrones baixos, talvez não tenha a elegância da primeira em seu cuello. A terceira potranca, uma potranca de muito selo racial, de muito linda cabeça, cuello, lindo lobo, uma grupa bem de raça, de muito bom hueso, correta a plomos, perde contra a anterior, por não ter o largo de paleta da anterior, mas uma boa mãe, seguro. A quarta potranca, a saina, uma potranca de muita harmonia, muito feminina, muito correta em suas líneas, de um cuello liviano, de bons aplomos, de uma costilha bem descendida, não tem o hueso da lhegua anterior, por isso que eu estou em seu lugar, que os quatro potranca muito lindos. Aplausos. 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 Aplausos.